Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal. Então pessoal, hoje nós estamos aqui em Macaúbas Bahia, pessoal, estamos aqui no curralinho, aqui na chácara do meu amigo Barão Drone. Estamos aqui pessoal, pegando peixe aqui pessoal, não vou pegar um peixe aqui, os peixes aqui e mostrar para vocês aqui. Nós já tivemos aqui antes, nós já fizemos outros vídeos, tem outros vídeos aí no canal aqui da chácara do Barão Drone. Você que me acompanha aí, vai lá no canal do Barão Drone também, natureza, e vai lá se inscreve no canal dele também, viu? Aqui nós estamos juntos e misturados. Olha aí pessoal, vamos pegar os peixes aqui ao vivo, vai mostrar para vocês, está meu amigo ali, Noel já pescando ali. Noel vai falar um pouquinho aqui com vocês. Fala aí Noel, você está gostando da pescaria? Muito bom, hein? Muito bom. Nós vamos pegar uma tilápia aqui para nós comer com farinha, fazer uma farofa de tilápia. Ela está chegando já, ó. Vamos, vamos. E aí isso de hoje é o que? Caju. Vamos ver se elas gostam de caju, né? Vamos ver se elas conseguem pegar uma aí, ó. Ela deve estar bem grande já. Já fez um vídeo aqui anterior, né? Ela estava mais pequena. Aí já tem já uns três meses já. E agora já deve estar bem maior já. Olha aí pessoal, comenta aí pessoal, se vocês gostam de pescar. Não saia desse vídeo, desse vídeo sem comentar não pessoal, comenta aí, para dar engajamento aqui na plataforma, no YouTube. Aí vocês comentam aí, que nós estamos aqui na pescaria aqui. Para você pessoal, que está longe aí um pouquinho da, está longe aí da roça, está na cidade, para você matar um pouquinho aí, dá saudade aí da sua terrinha natal. Olha aí, vamos fazer uma pescaria aqui, para mostrar para vocês. Nós vai dividir esse vídeo aqui pessoal, vamos fazer uns dois vídeos aqui. Você que assistiu esse vídeo aqui, está assistindo, você assiste o próximo também, viu? Olha aí a pescaria. Já quase caiu uma já. Essa é agora. Tem um pinicão que agora quase caiu já. Vamos pescar. Mostra aí, a ração, que é a batata doce que tem dos lados. Mostra aí, ó. Olha aí pessoal, aí tem batata doce, olha aí. Nós estamos pegando pessoal, a isca é o que mesmo, Noel? É caju. A isca aqui pessoal, é caju, viu? Você está aí, aí você comenta aí, se você já pescou. Com caju. Com caju. Você é novo aí. E o caju é novo para vocês aí na pescaria. Pegazinho, pegazinho. E aí pessoal. Caiu uma, caiu uma. Eita. Olha aí, com caju aí. Quem já pescou com caju? Olha aí, olha a tilapa aí. Olha aí, está vendo? Com caju. Tirei, meu torrão. Tirei, meu torrão. Tirei, meu torrão. Tirei. Olha aí pessoal. Comenta aí, se você já pegou tilapa com caju. Vou soltar o dono para o barão. Eita. O caju, hein? Deixa eu botar uma raiz aqui. Põe ali, Miguel. Olha aí pessoal, para vocês verem como é bonita aí a vida da roça. Agora é o Miguel agora. Aqui é a pescaria aqui, pessoal. Nós estamos direto aqui na chácara do barão. Trono e natureza. Vai lá no canal dele também. Se inscreve lá no canal, pessoal. Tá, mas deixa eu botar. Vai dar uma força aí para o meu amigo. Olha aí, meu netinho. Vai pegar outro aí, pessoal. Se vocês gostam de peixe. Peixe aqui é só tilapa, barão. Tem tilapa, caça. Pintado. Olha aí pessoal, um pezinho aqui, ó. Vou pegar um pirarucu agora. Pirarucu? Pirarucu é grande, hein? É pegado. Pirarucu é grande, hein? Desse pirarucu chega a 300 quilos, né? Sim. Só isso de que? É pequenininho. Ah, meio metro. Olha aí, pessoal. Meio metro, pirarucu, já tem aqui já nesse tanque. Aqui, viu? Aqui é tudo misturado aqui. Vamos pegar ele. Tem bastante peixe aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tanto de peixe aí, ó. Olha aí que bonito aí, pessoal. Olha aí que bonito. Muito peixe aí, ó. Olha, tem muito mesmo, hein? Tem uns bem amarelos, né? Ah, deve ser tirado para vermelho, então. Dado Miguel aí, viu? Olha aí, pessoal. Você que gosta de peixe, pessoal. Aqui você está direto no seu canal, certo? Vida no sertão, no destino. Olha o peixe. Olá, meus amigos. Continuando o vídeo aqui, pessoal. Você que assistiu esse vídeo aqui, nós estamos aqui na Chácara de Barão, no... O ralinho de Macaúbas Bahia. Você assiste aí, pessoal, o próximo vídeo. Nós vamos fazer o próximo vídeo aqui também, viu? Pegando mais peixe aqui para o vídeo não ficar muito longo para você. E nós vamos terminar esse vídeo aqui. Mas você que chegou até aqui, muito obrigado para você. E não esquece de compartilhar e comentar com seus amigos aí. Não saia desse vídeo sem comentar, não, viu? Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Um abraço. Fica com Deus.